Amores, tudo bem com vocês? Hoje faxina, um vlogão, gente, tem de tudo, conversa com a minha filha, minha filha me ajudando, eu limpando geladeira, eu limpando armário, eu limpando cozinha, enfim, vem comigo! Amores, tudo bem? Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, temos uma gatinha meando, oi mamãe, vou comprar agora, gente, tava esperando ali a hora do mercado abrir pra mandar comprar a ração dela, ontem foi o vídeo, né, do mercado, eu fui no atacadão, gente, esqueci de comprar a ração dela, a ração dela acabou ontem, tá sem nada os potes, aí ela toma, ela come ração cedinho, gente, e acabou, ô, mamãe vai mandar comprar, vou mandar, ô, aí meu filho tá indo lá comprar agora a ração, ôi, ôi, aí ela tá assim, gente, ela não pode me ver ou ver os meninos, ela fica assim, ó, nos meus pés, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, o marido já foi embora, eu mostrei pra vocês aí que a gente fez as compras, né, e pra quem não viu o vídeo, gente, eu acho que é um vídeo abaixo desse, se eu não botei mais nenhum outro, eu acho que é um vídeo abaixo desse, e o que é que eu vou fazer hoje, gente, vou faxinar a minha cozinha, tá tudo de perna pro ar, gente, ó, então, vou faxinar a cozinha e mostrar mais algumas coisas pra vocês, levantei cedinho, ontem eu fui dormir tão tarde, gente, ontem eu fui dormir, ó, mais de uma hora da manhã, e hoje, seis horas da manhã, já tô, já tava de pé, e agora já é sete horas e eu tô, é, começando esse vídeo com vocês, tá? Então, se você gosta de vídeo assim, gente, de faxina, de organização, de reflexão, de plantas, tá, no lugar certo, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, já vai, vai comprar, vai comprar, gente, eu não gosto de deixar de comprar a ração dela, só que João Paulo veio ontem, né, ontem acabou a ração, ó, ó o ponte de ração, tá vendo, ó, aí ontem acabou a ração, gente, entendeu, e aí eu esqueci lá, lá no mercado, mas meu filho tá indo buscar agora pra ela, ela vai comer. Então, gente, meu filho foi lá comprar, gente, eu não passo muitos dias, nem um dia, sequer, sem dar ração pra minha gata, tá, ela só come ração, não dou comida a ela, ontem eu dei mortandela, de noite a gente foi jantar, gente, de buchinha chorando, eu fui demortandela, mas aconteceu o quê? Eu estava sem dinheiro, João Paulo veio ontem à noite, assim que ele chegou, a gente correu no mercado, gente, quando a gente tá no mercado, as pressas, é um turbilhão de coisas, a gente esquece várias coisas, tipo, eu esqueci de comprar buchinha, só tô com essa, ó, eu tenho que comprar, entendeu? Então, assim, é muita coisa na nossa cabeça, né, e aí, gente, eu esqueci, mas já mandei comprar, eu não gosto, de deixar a minha gatinha sem ração, tá, gente? Não pense que eu faço isso várias vezes que não é. Então, galera, olha só, é, tá vendo aquelas, aqueles corrales em cima, ó, eu detesto, 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 gente, acho feio, horrível, essa é eu, Carla Souza, porém, contudo, sobretudo, gente, o armário que eu tenho é esse, pouco, tá vendo, ó, só tenho esse armário aí, o armário que eu tenho, não tenho armário embaixo da pia, não tenho mais armário em canto nenhum, então, gente, eu preciso colocar os mandimentos, né, Então, eu vou organizar, porque do jeito que tá ali, tá feio, eu vou organizar aquela parte de cima, vou limpar o que der pra limpar, e outra coisa, gente, nossa, eu tenho que organizar a minha geladeira, gente, que tá uma bagunça, ó, olha só isso, ontem a gente chegou das compras, eu deixei tudo assim, ó, E eu não faço isso, gente, eu deixo tudo em vasilhinha, tudo organizado, entendeu, é, pra, pra quando eu for pegar, já tá tudo lavadinho, então, é isso que eu vou fazer agora, tá bom, vamos embora. Meninas, olha só, eu sempre coloco todas as senhoras aqui, nesse vasilho, já mostrei várias vezes pra vocês, né, Na minha tampa, logicamente, essas cenouras aqui, gente, eu comprei final de semana, atrasado, tem até o vídeo aí no canal, onde eu mostrei, gente, e olha só, tão intactas, olha isso, e agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de água que sai, gente, olha só, ó, tá vendo? Então, se não tivesse, né, essa base aqui, ó, pra proteger, ela, consequentemente, iria fazer o que, gente? Iria estragar a cenoura, então, eu amo, 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 então, duas delas, uma eu coloco ovos, e outra eu coloco, é, cenoura, é, muito boa, gente, eu gosto muito dela. Deixa eu organizar aqui, não fico sem cenoura pra nada, gente, cenoura é maravilhoso, aqui em casa, gente, eu não fico sem, viu? Acho que aqui deu, ó, que delícia. Aí, gente, a minha outra eu coloco ovos, aqui, ó, tá vendo? Ó, e ela tem a cestinha também. Essa daqui tem 10 anos, essa fazenda aqui, gente, 10 anos, vocês acreditam? Pois é, gente, papo eri, papo eri. E eu tô com duas avóbras, gente, nessa daqui, ó. O que é que eu vou fazer por aqui o ovo? Também estão lavadinhas, né, galera? Chegou? O negócio de ração tá fechado. E, amor, daqui a pouco você vai lá, que é às 8 horas, ó. E essa daqui, gente, ó, tá fechado, gente, aí, ó, essa daqui, gente, ó, Eu coloco também, ó, essa daqui, gente, tem muito tempo que tá aqui, ó. Só que essa, ela não tem a gradezinha. Vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. Ela não tem a grade, né? O tomate se estraga mais rápido. Tô mostrando a realidade pra vocês, gente. Essa daqui tá intacta e essa não está. Listo. Mas olha só, gente, sem a gradinha, ó. Tá vendo? Que forma a água. Que forma a água, gente. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Ela vai apodrecer as coisas, né? Mas essa não tem a gradinha, mas ela também conserva bastante, gente, ó. O pimentão que tá aqui, ó. 15 dias esse pimentão. Que eu compro o pimentão, Aí eu pico e congelo, sabe? Pico e congelo. Mas, ó. Esse aqui tem 15 dias pra aqui, tá intacto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, não tem como colocar na parte de baixo, porque elas azedam se eu colocar embaixo. E também, se eu colocar embaixo, aqui os meninos ficam só pegando, gente. Pra tudo, elas vão querer comer com salsicha, sabe? Então, eu congelo. Quando é pra fazer refeição, um cachorro quente, que às vezes a gente faz pão com salsicha, ou cuscuz com salsicha, aí eu tiro antes do descongelo, pego o que eu quero pegar e coloco lá de novo. Ela não descongela todo, não, entendeu? Eu já coloquei soltinha, assim, ó. Pra ela não ficar pregada. Porque quando eu quiser pegar, mesmo que ela esteja congelada, ela vem a quantidade que eu quero, entendeu? Eu não descongelo todo pra depois colocar no refrigerador novo, não, gente. Que não pode, tá certo? Quando for final de semana, eu vou comprar carne de boi, né? Carne fresquinha, gente, de boi, final de semana. Porque a gente não comprou. Então, é isso. Aqui eu dei essa limpeza e falta a linguiça e o frango, que coloquei pra descongelar, pra me colocar nos potesinhos, tá bom? Se não der pra mostrar nesse vídeo, eu mostro em outro. Sim, bora. Sim, bora. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê? Oi, aqui a ração. Tá atrás dela. Olha a ração. Gente, eu não sei como as pessoas pegam os bichinhos pra fazer sofrer, gente, sinceramente. Não consigo entender isso. As pessoas gostam de bichinhos, aí pegam o bichinho pra maltratar, gente. Deus me liga. Fazer sofrer. Não façam. Gente, eu mandei o Pedrinho comprar um valor. Ele comprou outro valor, o tanto que deu. Mas aí quando os meninos chegam na escola, aí eu peço pra eles comprem mais. Parece que eu gosto de comprar esse bichê, gente. 10 reais dá pra encher isso aqui, ó. 10 reais. Enche isso aqui e ainda sobra pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Que aí dá pra semana inteira, gente. Olha, gente, comendo ela, tá, galera? É Pandora o nome dela. Come, mamãe, come. Vou botar a água também. Que cor da água dela. Botar a água. Vou terminar. Vai lá, come. Tá com fome, Joyce, ela. Ai, galera. Aí, gente, mandei o Pedro comprar uma vassoura, que a nossa tava pela misericórdia. Ele comprou essa daqui. A nossa tava dura, 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 ó. Aí ele comprou essa. Foi quanto, Pedro? Dessa vassoura. Ela é bem boazinha. E mandei, gente, ele comprou a naquitalina, né? Pra quando eu terminar de arrumar a casa, eu colocar. Eu ia comprar ontem, esqueci. E os meus dois cheirinhos, gente, na casa. Nossa, isso aqui... Gente, ó, rosa de sedução. Tem gente que prefere mais esse, né? Eu prefiro esse, gente. Perfume floral intenso. Esse aqui, gente, muito cheiroso. Muito gostoso. Né, Jessi? Quando a gente entra dentro de casa, gente, o cheiro exala. É muito bom isso aqui. Ó, uau. Pra produtos de multiuso, né? O IP é muito bom. Mas, gente, questão de cheirinho... Nossa, uau. É muito melhor. Eu gosto muito, 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 muito. Então, é isso. Cheirinho da casa, ó. Renovado. Quando eu vou passar pano, cheirinho, né? A minha naquitalina. Se embora, gente, continuar com a interna, não. O que é que eu vou fazer com as minhas garrafas agora? Eu vou colocar a minha sanitária aqui. E vou colocar as tampas dela de molho. Eu faço isso, gente, uma vez no mês. Porque os meninos ficam pegando, né? Aí... Minha cabeça cortando. Os meninos ficam só pegando, gente. Aí, às vezes, fica encardido. Né? Aqui dentro também cria lodo. Aqui fora, redor. Então, toda garrafa, gente, eu faço isso. Uma vez no mês. Só com água sanitária mesmo. Deixo um pouquinho. Aí, depois, eu fico lavando e enxaguando. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, você está vendo que tem lodo, ó? Tá vendo? E eu fiz isso, gente, o mês passado, hein? Eu até mostrei em um dos vlogs eu faxinando a geladeira, gente. Ó. E aí, essas garrafas aqui, gente, não são de bebê na boca. Aqui em casa tem algumas garrafas que são das crianças de bebê na boca, tá? Tem, sim, algumas garrafas. Não são todas. Mas, tem algumas garrafas que eu já deixo já pra eles. Pra eles beberem tudo na boca. Aqui. E aí, tem algumas garrafas. Se inscreva no canal. 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 Olha só. Aqui está tudo. Já está tudo limpinho. Lá no canal. ali também. aqui. cheiro. no café. com a minha plantinha. papel, papel toalha. aqui. aniversário. manhã. feriado. aqui. aqui na minha cidade. viu? Pois é. já está dizendo. aniversário. tudo organizado. passar o dia. aqui. lá. Tem nada melhor Do que isso E é isso, gente Se inspirou aí Vou mostrar a geladeira pra vocês Olha só, gente Esse espaço aqui Ficou espaço pra colocar as carnes Que são os frangos que eu vou partir E a linguiça, eu coloco tudo em potes Como esse aqui Que é uma porção pra cada refeição Porque João Paulo não tá aqui Então eu não faço muita comida Porque João Vitor não almoça aqui João Vitor almoça no trabalho Então fica só eu e as crianças Então não precisa fazer uma porção enorme Aí aqui ficou assim As salsichas Aqui mortandela que eu parti os cubinhos A leste da tomate Aqui cheiro verde, salsicha Coentro Aqui os hambúrgueres Tá vendo? Tudo limpinho e organizado E aqui, gente, ficou assim Aqui os pastéis que já servei Agora Aqui é colorau Esse aqui fica aqui, né? Quando ela tirou os pastéis Aí ficou assim, gente Lavei tudo Olha só, gente A diferença Olha o branquinho, olha Olha isso, gente Nas garrafas Lavei todas as garrafas Uma por uma E aqui, gente Fica as garrafas A gente beber na boca Aí aqui falta dois ainda Falta dois ainda Falta de Mário E Ricardo E de Joyce Falta três Que eles estão coelhas na bolsa Aí eu boto aqui Pra não ter engano, né? Alguém chegar e beber Então essas daqui, ó Elas são de bebê normal Quem vier na minha casa Não se preocupe Pode pegar essas daqui Que ninguém bebe na boca, não Aí aqui ficou as coisinhas E aqui ficou assim, gente Lá atrás eu deixei tomate Nessa vasilha Tá vendo? Aqui os ovos Aqui verdura também Aqui cenoura Mais ovos E aqui, ó As batatas doces Batata inglesa As abóboras Que eu vou fazer Cebola E um coco Limão Então foi o que ficou aqui, gente Ficou desse jeito E eu confesso pra vocês Estou apaixonada Cada vez que eu Tenho a oportunidade De organizar minhas coisinhas Do jeito que eu gosto, gente Eu fico muito grata a Deus Por isso Muito grata mesmo, gente Deus é perfeito, né? Que Deus aí abençoe a tua casa Te dê aí Saúde, alegria Pra também cuidar da sua casinha, tá, gente? Que é muito bom Então, gente Agora sim Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Esse vídeo foi mais de Oxe De faxina mesmo Que é isso? É leite De faxina mesmo, gente Foi assim Pra faxinar a cozinha e a geladeira Então espero muito Que vocês tenham gostado Clica no gostei Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E comenta Que seja um coraçãozinho aí pra nós Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON